Bem-vindo e bem-vinda à disciplina Plano Plurianual e Orçamento Público. Meu nome é Fabrício Borelli, sou graduado em Administração e mestre em Planejamento Regional e Gestão das Cidades. Sou professor do IFES, Campus São Mateus. Nesta oportunidade, serei o professor desta disciplina. O objetivo é conhecer as classificações orçamentárias e o processo de elaboração e de execução do orçamento público. O orçamento público é uma sistemática pela qual se estimulam as receitas e se fixam os gastos a serem financiados por elas. Visando a um maior aproveitamento do aprendizado, a disciplina se utilizará de atividade de pesquisa de dados reais para adentrarmos a gestão praticada acerca dos recursos públicos. A disciplina conta com 100 pontos distribuídos entre as atividades da sala virtual e a prova presencial. As atividades na sala virtual somarão 40 pontos e a prova presencial valerá 60 pontos. É importante frisar que todas as atividades devem ser cumpridas rigorosamente dentro dos limites estabelecidos. Por isso, é importante a sua organização pessoal para o cumprimento dos prazos. O foco da disciplina é conceder ao dissente o conhecimento sobre a gestão do orçamento público, de modo a identificar a origem das receitas e as despesas públicas e, principalmente, o gerenciamento dos mesmos pelos governantes, proporcionando um entendimento da execução do orçamento público. Mas, para isso, é essencial que você se dedique aos estudos propostos pela disciplina. Estude, não desanime, pois, ao final, verá que valeu o esforço empreendido. Espero que a disciplina contribua em sua trajetória profissional. Bons estudos!